Vamos cantar parabéns pra galera que tá ficando mais experiente. A galera de Domingão, né, também, que ficou mais experiente. E a galera de segunda. Domingo, quem pagou bolo pra igreja toda foi o Padre Elisandro Scarce. Parabéns pra você, Padre Elisandro. E aqui no VIP Social tá devendo bolo, hein? Parabéns pra Thaís e Regina, também inaugurou Idade Nova nesse início de fevereiro. Começo de ano, fevereiro, marcando o aniversário da Samara Voitena. Parabéns pra você, Samara. Muitas felicidades. A Taramis, Jeane, também ficou mais experiente. Felicidades pra você. Parabéns pra fotógrafa Karina Presotto. Muitos anos de vida. Domingão, também, foi dia de cantar parabéns pra corretora de imóveis lá de Bombinhas. A Neusimery Pinheiro. Muitas felicidades. Felicidades pro Cristiano, também inaugurou Idade Nova no domingo, hein, gente? Quanto churrasco teve! E quanto churrasco ainda vai ter! A Michele Martineng, da loja La Conquista, completa mais um ano de vida hoje. Parabéns pra você, Michele. A Simone Binhotti, também inaugura Idade Nova hoje. Parabéns! Parabéns também pro Gabriel Igor, filho da Elaine de Souza, que mandou seu recadinho aqui pra gente. A gente tá completando mais um ano de vida. Estes aniversariantes que foram destaques aí, parabéns!